Amigas, pensa numa pessoa que tá muito feliz hoje. Sério, eu tô pinto no lixo, literalmente, porque ontem chegou meu presente. Sim, amigas, eu me dei um presente, né? Recentemente eu fiz aniversário, então, poxa, eu comprei uma coisa que eu tava querendo muito, já tava pra querendo bastante. Tinha pesquisado também há muito tempo, né? Que é finalmente a minha primeira máquina de costura. Mas calma, não crie expectativas, tá bom? Não é nenhum assim, gente, e tal. Mas é uma máquina que vai, sim, suprir as minhas necessidades. Eu quero muito começar a fazer capa de almofada, minhas cortinas, lençóis pros meninos, lençóis, né? Pros meninos. Então eu vou me aventurar, amiga, porque força de vontade eu tenho. Agora, bora, né? A luta! E aí, ó, eu comprei essa mini máquina de costura. Ela é muito boa, tá? É pequenininha, mas é super potente. Eu assisti muitos e muitos vídeos de pessoas que têm. Super recomendo. Tem pessoas que têm há anos, nunca deu problema. Então, assim, foi uma compra bem pesquisada, sabe? Então, ó, assim veio ela. Eu comprei no site da Magazine Luiza, tá certo? Eu vou deixar o link aqui, se por acaso alguém se interessar. Ela custou 130 reais com o frete grátis, tá bom? Eu moro aqui em Jaboatão, de Guararapes, Nordeste e tal. Então, o frete grátis foi, assim, maravilhoso, porque, amiga, frete pro Nordeste é tipo um fígado. É muito caro. Então eu aproveitei e me dei de presente, tá? Eu vou gravar, sim, quando... Ela chegou ontem, né? Então eu peguei na portaria ontem à noite e aí eu já cheguei em casa, já abri, já costurei. Costurei não, né? Passei, testei, né? Peguei um pedaço de pano e costurei. Ela é um ponto, tá bom? Um ponto. Um ponto reto. Mas pra mim tá ótimo. É só realmente pra começar a costurar, pra aprender, pra fazer... Pra apertar umas roupinhas aqui em casa também. E é isso. Eu tô muito feliz. Deixa eu te mostrar. Ó, veio dentro dessa caixinha aqui. Maravilhosa. Uma pena que não tinha branca com rosa, né? Só tinha assim, ó. Ela branquinha com o rosto, sabe? Os botões dela. Mas ela é muito bonitinha. É pequenininha, viu, amiga? Olha só, ó. É bem... É até a palma da minha mão, o tamanho. Olha só. É uma gracinha. Eu já costurei, tá? Realmente ela costura. É maravilhosa. E tipo, aqui ela pega a pilha também, ó. Ela funciona tanto na energia, tá bom? Ela é birrote. Pega no 110 ou 220. Vem com a fonte bem direitinho. E é isso, amiga. Sério, eu tô apaixonada. É da marca Lan Max, sabe? Nossa, tô... Ai, meu Deus. Eu tenho uma marca. Ai, o que eu gostei desse modelinho é que ela vem com esse suporte. Por quê? Por ela ser tão pequenininha, ela não fica tão estável, né? Quando a gente tá costurando. Olha, quando a gente tá costurando. Mas ela veio com esse suporte que eu encaixo aqui, ó. E tem o pezinho também. E além, né? Tô nervosa, amiga. E além de eu ter mais espaço aqui pra apoiar o pano, ela fica mais estável, sabe? Em cima da mesa. Então, sério. Sério. Eu tô querendo dormir agarrada com essa maquininha. Quando eu ligar ela pra costurar, eu vou te mostrar tudo bem direitinho, tá bom? O tamanho do ponto. Realmente se presta mesmo. Porque a gente que é moleque gosta de saber se o negócio presta, né? Ah, minha filha. Se é bom, bonito e barato, venha. Vem em mim. Aí, aqui dentro da caixa veio o pedal. Eu gostei porque o fio é bem grande, sabe? E é bem levinho, amiga. Parece uma coisa safada, sabe? Assim, tipo vagabunda. Mas, você olhando direitinho, tem um bom acabamento. Agora, é bem levinho, super leve. Aí, aqui você aperta, né? E se consegue. Aí, também veio a fonte. A fonte também tem um cabo muito grande. Eu gostei muito, né? Ó, isso aqui a gente coloca na máquina, né? E tal. Isso aqui na tomada, claro. E não precisa se preocupar, porque ela é bivolt. Então, se você mora numa região que é 110, pega. Se você mora numa região que é igual a mim, que é 220, pega também. Então, é perfeito. Eu tava muito preocupada com isso. Ai, meu Deus. É 220, 110, mas é bivolt. Ótimo. E aí, ó. Eu ganhei de brinde também esse kitzinho de agulha, sabe? Ó. Eu acho que vem 10 agulhas aqui dentro. 2, 4, 6, 8, 10. É, 10 agulhas. Então, não vão me apelhar, né, amiga? E assim, uma agulha quebra, eu vou olhar. Meu amor, eu tenho mais 9 pra gastar. Mais 10, né? Porque já vem uma na máquina. Aí, também veio esse saquinho, ó. Cheio de... Amiga, eu acho que é carretel que fala, né? Perdoem, tá? Eu vou começar a minha vida na costura agora. Eu acho que isso aqui é carretel de linha. E também veio a nota fiscal, tá aqui. E o manual. Eu gostei muito porque o manual é em português. Eu tava assistindo alguns vídeos, sabe? De algumas meninas que pagaram mais barato nela no site da China, que é praticamente a mesma coisa. Porém, o manual veio tudo em inglês e a pessoa não entendia nada. Então, sem falar que demorou bastante, né? Você encontra também facilmente essa maquininha no site da China. AliExpress, New Chic, eu acho que tem também. Enfim, outros sites também. É bem mais barata, porém demora horrores pra chegar. Você ainda pode ser taxada. Então, assim, né? É melhor pagar um pouquinho mais e ter aquela confiança que vai chegar bem rapidinho. Amiga, chegou pra mim em... Três dias úteis. Eu comprei na segunda, chegou na sexta. Alguma coisa assim. Foi muito rápido mesmo. E eu amei muito. E é isso, meus amores. Esse aqui foi o meu presente que chegou, né? Tô compartilhando com vocês. Vou também mostrar tudinho quando eu começar a costurar, quando eu for fazer capas de almofadas. Ai, amiga, eu tô ansiosa. Tu também, tá? Ai, é isso. Eu vou gravar um pouquinho desse dia pra vocês. Tem algumas coisinhas pra fazer do lado daqui. E eu vou gravando tudo, tá bom? Tô aqui no quarto da gente porque eu preciso organizar o quarto, forrar a cama. Depois vou lá pra cozinha. Preciso fazer os de pasta de alho. E vou gravando um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem da minha companhia. E bora se bora começar. Assim que eu comprei essa minha cama box, vocês comentaram bastante. Josi, compra a cabeceira pra colocar porque fica mais bonito, fica mais apresentável. E, amigas, eu quero fazer a nossa própria cabeceira. Vocês acreditam? Vou gravar tudinho pra vocês. Já tô com o projeto no papel. Vai ser um projeto bem econômico. Então, aguardem, tá bom? Quando essa quarentena passar, tudo voltar normal, né? Eu vou poder sair, comprar as materiais e fazer. Eu já tô mega ansiosa, amiga. E aí, ó, eu acabei colocando esses quadrinhos aqui porque tava muito vazio, sabe? Eu quero colocar esses quadrinhos no corredor, mas por enquanto eu coloquei aqui pra dar aquele toquinho, né? Porque essa parede aqui, ó, tava sem nada. Tava muito vazia. E aí eu não tava gostando. E aí, ó, tá bom. Meninas, olha só, hoje aqui pra limpeza de casa eu vou usar esse multiuso, tá? Comprei recentemente, quando eu fui no mercado, porque tava mais baratinho. Então, amiga, eu não sei no seu mercado, mas aqui eu tô percebendo que as coisas estão aumentando muito. O ovo deu uma subida, tipo, surreal. Eu comprava uma bandeja com 30 ovos por R$8,99. Agora essa mesma bandeja tá saindo por R$14,99, né? A gente tem luto pra comer um ovo cozinhado, porque tá caro. E aí eu trouxe esse multiuso da Brilux, ó. Eu gosto muito do Veja, mas o Veja tava assim, sem condições. R$6,99, então deixa quieto. Esse aqui tava saindo por R$13,69. Ele é bem cheirosinho, viu? Eu gosto dessa versão, que é lavanda. Hum, bem cheirosinho. E também gosto do rosa. É super cheiroso também. Mas não tinha rosa, eu trouxe o roxinho. E pra passar pano aqui na sala, eu vou usar esse Ajaxi Fecha das Flores, que é... Ai, amiga, é um caso de amor. Eu amo. Super cheirosinho, viu? E rende bastante, porque você consegue diluir dentro da água, sabe? E passar pano na sua casa todinha. Usa, depois me conta. É super, super cheirosinho. Os meninos estão aqui no quarto assistindo desenho com o papai. Então eu vou aproveitar, né? Já tô esquentando o almoço, pra poder passar um paninho aqui, tá bom? Então, bora simbora. Tchau, tchau. Assim que eu levantei, eu coloquei dentes de alho aqui dentro, pra fazer uma pasta bem fácil e bem rápida. Então eu vou começar tirando as cascas. É bom colocar dentro da água, porque a casca sai com muita facilidade, sabe? Só é realmente tirar esse cotoquinho aqui de cima, ó. E a casca sai bem facinho. Eu não tenho costume de colocar sal, colocar óleo. Eu geralmente faço isso daqui, ó. Coloco dentro da água, coloco aqui dentro, trituro e coloco no potinho de vidro. Eu acho que o segredo pra não ficar verde, pra não ficar sem gosto, é você colocar num pote de vidro com uma vedação muito boa. E sempre quando for retirar, usar sempre uma colher limpíssima, tá bom? Eu acho que ajuda, sabe? A conservar por mais tempo. Eu acho que a gente vai fazer isso daqui, ó. Vou tentar fazer um milagre aqui, porque Estevam usa o ferro e não limpa, minha gente. E aí o ferro fica assim, ó. Pode, pode, pode. Não. Ô menino. Tu tomou banho, foi, Tuduco. Tu tomou banho, foi. Amiga, saiu, viu? Passei uma hora esfregando. Não, mentira. Passei uns cinco minutos esfregando até sair tudo. E tá bem limpinho, ó. Impressionante, né? Super limpo, bem lisinho, essa pasta. Parabéns nada. Próxima vez, quem vai limpar é o senhor, viu? Palhaçada, rapaz. Aqui em casa, minha gente, quem usa ferro é Estevam. Eu nem pego nesse bicho, que eu detesto passar roupa. As minhas roupas eu já compro assim, ó, pra não passar. É, precisa passar, né? Minha gente faz a sonsa e vai vivendo. Mas quem usa muito é ele. Então, ele que tem que limpar, né? Só acho. Mas, olha, ficou bem limpinho. Nossa, gostei muito do resultado. Ó, bem lisinho. Limpei com bombril, tá certo? Mais uma vez, ó. Pasta cristal rosa. Você encontra em qualquer supermercado. Muito bom. Eu não vou lutar, né? Eu não vou lutar, né? É hipnotized. Stuck inside my mind Because you gotta, you gotta be Something undefined for me You're so wild I'm not gonna fight Replay in my mind of you Things you wanna do to me Replay in my mind of you And your intention You're gonna ruin my reputation I'm not gonna hide this You're gonna ruin my reputation I'm not gonna hide You go, you go free I love everything we're because You're gonna ruin my reputation Por aqui, finalmente, já temos uma cozinha limpa, organizada. Amigas, agora vou eu fazer o almoço bem facinho. É bem facinho mesmo. Eu já ensinei aqui no canal esse mousse bi-preguiçoso. Fica muito gostoso e é bem facinho pra fazer, tá certo? Aí você vai colocar uma caixa de leite condensado. Prontinho. Vai colocar também uma caixinha de creme de leite. Tô usando o da marca Bethânia. E por último, vai colocar três colheres de sopa de nescau, tá bom? Pronto. Agora é só misturar tudo. Geralmente eu bato aqui em casa em velocidade alta por um minutinho, tá bom? E depois, amiga, é só ser feliz, despejar aqui na bandeja, colocar no congelador. Ó, não precisa colocar se você não tiver, tá certo? Eu acabei colocando a mais três colheres de leite em pó, porque ele encorpa, sabe? Ele fica mais grossinho. Eu particularmente gosto do resultado final. Então, se por acaso você tiver leite em pó, você coloca uma colher, duas, três, no máximo, tá certo? Porque quanto mais você colocar, mais grosso vai ficar. Então, eu coloquei três, tá? Aqui em casa, eu tenho um leite ninho, que é uma delícia, né, esse leite. Então, eu coloquei três. E sério, ó. Hum, muito gostoso. Vou agora colocar aqui. Como é levinho, vou colocar em cima mesmo pra você ver. Ó, fica super cremosinho, tá certo? Se você não tiver o leite em pó, não precisa. Vai ficar gostoso de todo jeito, tá bom? É só realmente porque ele dá uma encorpada. Mas fica gostoso de todo jeito. Agora, eu vou lamber isso daqui, claro, né, minha gente? Então, se por acaso você nunca fez, quer ver a textura, como realmente fica, amanhã eu te mostro, tá bom? Mas fica uma delícia. Então, é isso, meus amores. Vou colocar minha sobremesa no congelador. Vou ficando por aqui com vocês hoje. Um cheiro muito grande. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de sempre. Agora, eu vou tomar o banho, descer com os meninos, passear um pouquinho. E é isso, amiga. Vida que segue. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.